Conteúdo aqui desse Nuki Online pra vocês, oito balpô na veia, como é que vocês estão, hein? Espero que estejam todos muito bem, eu tava aqui jogando o evento, já ganhei cinco partidinhas, falta só mais cinco partidas aí pra tá garantindo o anel Starnight, o Instreck na minha continha, gente. E como vocês estão vendo, ele tá aqui disponível no modo nove bal. Esse evento já vai acabar, eu não sei se ele vai acabar, ó gente, ele vai acabar, o evento termina em 18 horas, então amanhã não estará mais disponível, vai terminar ainda hoje, pela madrugada, ele já fica indisponível no jogo. Não vou garantir esse anel nove bal, gente, porque ainda falta trinta partidas, eu tenho preguiça de jogar nove bal. O anel que eu vou conseguir garantir é o de um Streck, é Starnight do mesmo jeito, só que o outro é um formato diferente, né, porque é nove bal. Não tive tempo de ficar jogando esse evento por conta desses novos eventos que tá acontecendo aí pra gente. tá deixando o taco nível máximo, principalmente esse evento aqui, que é o torneio, que tá mega disputado, gente. E a meta é deixar o taco nível máximo. E pra conseguir deixar o taco desse evento full, tem que garantir uma colocação na terceira janelinha aqui do torneio. na última etapa que fala. Então é isso, meu povo, fica no top 20, eu vou conseguir garantir a minha colocação e também conseguir tá ganhando peças ou até mesmo o taco nível máximo. Eu não sei como vai funcionar a rodada desse último torneio aqui, dessa final, gente, que eu acho que vai ser bem competitiva, porque assim, vai ter uma certa colocação, quem conseguir chegar nessa final tem que ficar em uma certa colocação, posição no ranking do torneio pra tá conseguindo deixar o taco full. Agora eu não sei se vai ganhar o taco full completo ou se vai ganhar pedaços de taco pra tá conseguindo deixar ele full, né. E fazendo outro tipo de missão aí pra tá finalizando ele. Bom, os pedaços de taco é melhoria, ele pode ficar metade full e eles podem mandar o que? Um novo evento, novas missões pra gente tá fazendo e conseguir deixar ele nível 10, nível máximo, né. Aguardaremos aí a próxima etapa daqui a 18 horas, no caso amanhã. A terceira etapa do torneio já vai tá disponível. Olha, minha colocação aqui no ranking já tá garantida, tô em segundo lugar, vamos pegar esse primeiro. Esse primeiro aqui, ele tá muito esperto, sabe o que foi que ele fez? Ele criou uma conta nova, garantiu 20 anéis, ou foi 20 ou foi 21 do evento, o extra que tá rolando hoje, Starnight. Assim, ele conseguiu deixar o taco nível máximo e olha só, ele tá garantindo a colocação dele também no torneio pra conseguir um segundo taco nível máximo de evento na continha dele, tá vendo, gente? Gente, esse aqui foi muito esperto, ó, criou uma continha nova e já tá deixando ela bem top. Ele tá competindo comigo nesse torneio, mas essa primeira colocação aqui vai ser minha. Eu tenho um instinto muito competitivo, meus amores. Só que, pra garantir minha colocação na terceira rodada do torneio, eu tenho que ficar só no top 20. Então, tanto faz, ficando primeiro e segundo aqui, entendeu? Mas só que, se eu ficar em primeiro, eu vou ganhar essa caixinha aqui, que ela é diferenciada e vem pedaços de taco de evento nela. O bom é que já melhora o meu poder de coleção, né? Upando os tacos que vai vir nela. Então, essa caixinha aí, ó, já me interessou. Então, eu vou tentar pegar o top 1. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer algumas missões. Abra uma caixa de vitória pra gente tentar... Não tem uma caixa de vitória ainda, porque eu já abri tudinho, gente. Eu sou muita foita, já abri minhas caixas de vitória. Vamos simbora, é, pular as missões aqui. Faça a melhoria de um taco. Não tem um taco pra melhorar, só tem um do Poupasse. Tem as missões da caixa também, né, meus amores? As missões da caixa. Eu já tinha coletado, ó, já coletei, já fiz, sim, do Poupasse. Vamos fazer outra missão aqui. Eu quero muito estar passando ele nesse ranking. Ele tá disputando comigo pra ficar em primeiro lugar, gente. O negócio é, pra quem não tem muita nota aí sobrando e quer garantir uma colocação nesse torneio, é só jogar no evento um strike. Nesse evento aí, que acaba em 18 horinhas, já tem, ó, uma boa pontuação nele, tá? Ganha bastante pontuação. Nossa, cadê minha caixa de vitória? Minha caixa de vitória, não. Abra duas caixas de vitória. Que não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Não vai, ó. Porque essa missão é pra abrir essas caixas aqui, só que eu quero caixa lendária. Deixa eu abrir uma caixa dessa aqui, pra ver se vai. Vamos simbora aqui, tentar abrir uma caixa dessa. É, meus amores. Tô voando aqui hoje, hein. Simbora abrir uma caixinha dessa, pra ver se vai contar lá na missão. Completando aquela missão lá, eu já ganho pontos pra tá subindo no ranking do torneio. Esse torneio, ó, só joga se quiser, realmente, tá? Ó, tá vendo que não completa essa missão? Porque é caixa de vitória mesmo que tá pedindo, não é caixa lendária, não. Eu acho que enquanto tiver essa missão disponível, eu não vou conseguir bugar aquela outra missão de caixa de vitória, tá vendo? Porque abre uma caixa de vitória, mas é vitória de qualquer mesa aqui, ó. Ai, que bug chato da bexiga. Porque pra bugar, gente, a quarta missão é ficar vindo aquela outra lá, direta, direta, direta. Creio eu que tenho que fazer essa segunda missão. Vamos dar uma pulada nela aqui, mais uma vez, pra ver se aparece. Ó, tá vendo? Não tá aparecendo, já era pra ter aparecido. Eu já upei o taco do poupasse. Ó, não aparece, tá bom, vou gastar nota não. Não tô cagando nota pra tá gastando desse jeito. Eu vou clicar aqui numa partidinha, num all-in, vamos falir. Usa adversário, meus amores. Olha só, gente. Minha conta essa semana, essa conta aqui, ela zerou o ranking, não sei por quê. Eu acho que aconteceu algum bug, eu tava com uma pontuação nela na liga essa semana, e foi rebaixada, tipo, zerou, e no outro dia voltou a contar normalmente. Eu não sei se isso foi um bug que aconteceu depois da nova atualização, porque, ó, com essa nova atualização, pra tirarem as contas mini clip fake do ar, que aconteceu sexta-feira passada, eu acho que o jogo ficou meio bugado. Que eu vi muita gente comentando que teve a liga rebaixada, né? E também tá vindo muito menino danado nas contas, foi o que aconteceu nessa minha conta aqui. Ela teve a liga rebaixada. Simplesmente, deixa eu ver qual jogo eu vou tá pegando aqui. Simplesmente, só que no outro dia, gente, voltou a pontuar normal. Foi tipo um mini bug que aconteceu, porque minha pontuação, ela voltou, mas do zero, tá? Não voltou pra mesma quantidade de pontuação que tava, não. Eu tava com uns 500 mesmo na liga nela. Aí voltou pra mim começar do zero. Aí a primeira partida que eu joguei do dia, contou. Aí eu, que negócio estranho. Ai, filho de branca. Que negócio estranho, cara. E eu vi muita gente comentando nos grupos aí, que também teve a liga rebaixada. Vi muito print, inclusive, geral, mandando com a liga 000, que perdeu os ganhos que tinha na liga. Aí eu não sei realmente o que foi que aconteceu, gente. Realmente eu não sei que bug é esse. Creio eu que sejam eles mexendo pra tirar os acessos das contas. É mini clipe fake, né? Aí acabou meio que bugando. Vou mexer aqui na vermelhinha. Pra liberar mais, né? A gente tá vencendo. Agora dá pra gente vencer. Fui de branca, galera. Fiz que quando eu tô conversando eu não consigo prestar tanta atenção no jogo. Já é o costume. De jogar tão concentrada. Tão concentrada. Essa não é muito concentrada. Pois é, meu povo. Vamos ganhar essa partida aqui logo. Pegou 40M do adversário. Ó, coisa boa. Achei é bom. Achei é bom. Mandando o adversário aqui pra casa. Ele teve chance de vencer. Eu nem sei o que foi que danado aconteceu aqui. Ele passou a vez de novo. Olha só como tem... Olha só, gente. Giro com força nesse taco. Força também. Tem que jogar só nas manhas aqui, viu? Tem que jogar nas manhas pra tá vencendo. Luigi. Luigi é da Itália. Eu tô pegando muito jogador da Filipinas que eu percebi, viu? Na mesa de Berlim. Muito jogador da Filipinas. Parece que abriu servidor exclusivamente da Filipinas essa semana. Que eu joguei com bastante jogador de lá. Meus amores, pra vocês que querem dar uma turbinada massa aí na continha do 8BallPol. Só me chamar no WhatsApp. O link tá na descrição do vídeo abaixo. Muita promoção rolando essa semana, tá? Olha só, gente. O joguinho da Arlisa aqui tá top demais. Ficou facinho, né? Pra gente tá vencendo. Vou começar pela laranjinha. Ó. Vamos tá vencendo aqui, ganhando 40 milhões. Rapidinho desse adversário. E mandando ele pra casa. Jogando só nas manhas. Olha como tem força nesse taco. Jogando com o taco as da sinuca. Às vezes acontece uns bugs, sabe? Nesse taco, gente. Que ele fica todo branco. Já aconteceu na continha de vocês também. Que na minha, a maioria das vezes, quando eu entro no jogo, tá o taco todo branco. Tipo um mini bug. Loucão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pega só essa roxinha agora. E manda esse adversário pra casa, meu povo. Pra casa. Só. Só a 8. Pacal não. Pacal não, viu? Fica de pacal não. Pra gente tá vencendo. Aqui, ó. E ganhando. Rapidamente. Essa partida do adversário. Luigi. 40 milhões. Rapidinho, gente. Eu acho que não faz nem 5 minutos que eu entrei nessa partida aqui. Ganhei duas seguidas. Olha só. Tenho que coletar o poupasse ainda na minha conta. Muitos itens ainda pra coletar, gente. Olha. Eu vou coletar esse emoji aqui. Depois eu coleto o restante. Tem uma semana. Então, eu fico só o quê? Procrastinando. Pra não vir aqui e coletar tudo. Vocês acreditam? É isso mesmo. Uma preguiça. Gente, eu comprei uma sinuca de verdade. Eu até comecei a postar conteúdos de sinuca lá no meu Instagram. Arroba já esse vídeo de 18, tá? Segue lá. Ó. Esse emoji aqui já aparece comigo na sinuca. Fazendo presepada na sinuca de verdade. Quando eu acerto uma bola. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tchau.